E com tanto calor nos últimos meses, nada melhor que um picolé, um sorvete, algo bem geladinho, né? E sabe quem gosta demais disso tudo também? Os animais lá do Zoológico de Goiânia. É uma festa à hora da alimentação. Neste calorão não está fácil pra ninguém. Imagina para nossos amigos peludos. Para aliviar os efeitos das altas temperaturas e do tempo seco, os animais do Zoológico de Goiânia estão recebendo cuidados especiais. Afinal, a cada estação, o tratamento vai mudando. São períodos que a gente está sempre trabalhando de formas diferentes. Igual na época do frio, são alimentos principalmente para as asas, por exemplo, utilizados alimentos mais calóricos, igual castanha. Então você tem que trazer uma condição para o animal para ele suportar essas estações do ano, né? E diminuindo ao máximo essa possibilidade deles se sentirem. Aqui tudo é pensado para aliviar a sensação térmica de 40 graus. Os grandes mamíferos recebem picolés de frutas e sangue. À tarde, por exemplo, este sistema de água é ligado para refrescar a bicharada, como a paola, esta tigresa enorme que não está nada animada com esse calor. As aves sentem bem menos os reflexos do calor, como os mamíferos grandes carnívoros. Mas aqui nesse viveiro, vocês podem perceber que elas ficam procurando aqui a sombra e ao mesmo tempo ficarem próximos aos lagos que ficam dentro do viveiro. Como aquela ave ali que o nosso cinegrafista Otávio está mostrando, conhecida como socoboi. Ela está ali quietinha, se refrescando neste calorão. E com todos os cuidados oferecidos pelo zoológico, nossos amiguinhos ficam menos estressados para receberem bem os visitantes. Às vezes o bicho está agoniado, ele está andando um lado do outro, está ofegante. Então, quando você termina de encher o tanque, ou então quando liga as pessoas, normalmente ele já busca esse local que está mais úmido, né? Para tentar minimizar os locais de sombra também do recinto também. A gente vê que eles preferem ficar. Agora os animais ficam um pouco menos ativos, eles ficam mais quietos. Alívio mesmo só quando a chuva chegar. É, rezando para a chuva chegar, né?